Guaba, você deve estar se perguntando por que eu, vocês estamos nessa floresta aqui, não é? Na verdade, eu tô me perguntando por que você tá de óculos. É porque, primeiramente, eu acho que você não deveria perguntar uma coisa tão delicada dessa. Eu sou um nequinho. Que foi? Você é nerd agora. Eu sou nerd. Guaba, hoje eu e você, a gente vai matar o Siren Head. Esse é o nosso plano de hoje, cumpade. Mãos na massa. Eu matei aquele bicho lá, não sei se vocês se lembram. Agora eu vou matar outro. Você matou quem? Eu matei aquele bicho lá que a gente não conseguiu dormir, você não se lembra, não? Ah, o The Man from the Fog, é. Tu matou o The Man from the Fog. Agora a gente tem que matar o Siren Head. Mas o Siren Head, você sabe que é complicated, não é? Ó, o Siren Head, ele sabe gritar e você sabe que também sem gritar, né? Não. Você quer uma palinha? Não, não quero. Quer uma palinha? Não. Uma palinha, então. Não. Parou? Sim. Ah, que experiência boa, não é mesmo? Não. Não, pegar um pouco de madeira, mãos à obra, gabinha. Primeiro de tudo, eu acho que você deveria correr pra conseguir três pedras pra gente. Eu vou deixar essa missão com você. Essa missão do vídeo todo pra mim. Sim. Eu quero tentar fazer algo diferente dessa vez. Eu vou tentar fazer uma mega, hiper dupe ferramenta que vai me ajudar a vencer muito na vida. Eu não sei se vai ser possível fazer ela, mas se eu não me engano é algo tipo assim. Deixa eu ver. Na verdade não dá pra fazer, só dá pra fazer de ferro. Então a gente tem que pegar um ferro pra conseguir fazer isso aqui, então. Eu tenho um pad, serve pad? Não. De madeira. Dá até pra fazer de madeira, mas eu não quero fazer de madeira. Bom, eu fiz todas as ferramentas aqui. Eu acho que a gente deve se movimentar. Que papinho! Tu tentou matar um passarinho, véi? Eu acho que a gente deve se movimentar, provavelmente, pra gente conseguir fazer um abrigo, porque... Eita. O que é, véi? Eu falei que ele tá por aqui, ele tá por perto e você escutou. Fazer esses barulhos esquisitos, pelo amor de Deus. Vai, foca na missão! A gente tem que fazer um abrigo. Então vamos pegar bastante madeira e pegar pedra. Não, Mara, agora você vai fazer um abrigo. Sempre sou eu que faço um abrigo, agora você vai fazer um abrigo. Eu faço, não tem problema, eu não pedi pra tu fazer. Tá bom, tá bom. Eu pensava que essa já era minha opção, não tinha opção. Ou você e a mulher... Ok, como a gente tá preso nessa floresta, no habitat de noite, eu acho melhor a gente limpar uma área, tipo, aqui, e ter cuidado com o Siren Head, né? Porque ele aparece quando a gente menos espera. Muitas árvores pra proteger a gente. Exato, eu acho que as árvores dão uma sensação de proteção. Vamos só quebrar alguma dessas árvores ao redor, e daí a gente começa a fazer um leve abrigo. Exatamente, a gente pode fazer o nosso sacado de madeira. Então vamos quebrar toda essa árvore daqui, vou marcar as árvores que a gente tem que quebrar. Essa aqui, essa aqui, essa aqui, essa aqui, e daí a gente... Ai! Ah, calma. Calma, é só minerar, é só minerar. Ai! Essa criatura até lembrou. Ela se bateu. Bate com a picareta, não bate com o machado, com a picareta. Ah, entendi. Meu Deus, a gente tá sendo amaldiçoado. Guaba tem um guaxininho olhando a gente. Um guaxininho? Não gosto de guaxininho. Guaba, trabalha. Mas enquanto você quebra aí as madeiras, eu vou minerar, viu? Não. Pega aqui, ó. Gente, é, tá noitecendo, Guaba, a gente não conseguiu um abrigo, que é um problema pra gente... Tá ficando até nublada, né? Nossa, não tô chegando... Guaba, calma, a gente precisa fazer... Ei, eu preciso estar bem pertinho de tu pra enxergar. Eu não tô enxergando nada, sério. Calma, deixa eu botar algo pra esquentar aqui. Vou botar madeira pra esquentar. Ai, Guaba, eu não gosto da noite. Eu não gosto. Por que a gente demora tanto pra fazer um abrigo? Mara, o que é aquilo voando? Eu não sei o que é aquilo voando. Você viu? Não, tinha algo voando ali. Meu Deus, que... Eu tô escutando passos muito fortes. Passos fortes? Ó, conseguiu uma tocha. Tá tudo bem. Ai! O que foi? O que foi? Tem uma pessoa ali, Mara. Mara, tem alguém vindo pra gente, sério. Tô escutando. Não, não tem ninguém vindo pra gente. Deixa você ser maluco. Calma, eu tô iluminando ao redor aqui pra não ter perigo de algo pegar a gente, tipo, do nada, sabe? A gente conseguir ver? O Guaba tá começando a trabalhar na nossa casa, pelo visto. Enquanto isso, eu tô aqui. É, pelo visto eu vou ter que fazer mesmo, né? Eu tô dando a iluminada. Eu tô tentando dar a iluminada aqui. Tudo sou eu nessa casa. Véi, esse guaxininho de olho branco, que coisa horrível. Exatamente, por isso que eu tive medo. Tu vai fazer uma casa desse tamanho enorme mesmo? Sim, desse tamanho. A gente não precisa de uma casa desse tamanho. Precisamos sim, a gente merece. Eu vi uma abelha fantasma, cara. Eu vi uma abelha fantasma, Guaba. Ok. Bom, vou continuar quebrando essas madeiras aqui. Nossa, que casa linda a nossa, olha. É, eu vou quebrar só essas árvores que estão aqui, pra gente conseguir ajeitar direitinho. Mas deixa a janela. Não, deixa ela aí, ó. Véi, será que tem um guaxininho de olho branco? Não, não vou deixar. Gente, eu tô no meu quinto machado. O Guaba tá despertando bloco atrás de bloco na casa, fazendo esse trambolho. Não tô despertando nenhum bloco, não. Trambolho gigante que ele chama de casa. Eu acho que tu podia fazer umas janelas de cerca, sabe? Verdade, igual aquele episódio lá que eu fiz. Faz uma janela de cerca. O que foi? Ah, eu pensei muito. Ai, menino, você está assustando comigo. Tá bom, hein? Faz uma janela de cerca, eu vou continuar quebrando. Gente, tá ouvindo? É muito ruim. O que é que tá escutando? É muito ruim a noite, porque, tipo, fica um silêncio. Não consigo ver nada. Não, não, não é nem isso, o silêncio. Tipo, esse silêncio dá muita agonia, não dá? Não, mas é o fato de não ter silêncio que... Nossa, dá muito medo. Essa floresta aqui, dá muito medo. Bem longe eu tô escutando. Eu vou tentar subir na árvore pra ver enxergar alguma coisa. Talvez se eu... Tô subindo nas árvores pra ver se eu enxergo... Meu, o Siren Head tá ali. Meu Deus. Ele tá bem ali, só que ele tá bem distante da gente, o que é bom. Então ele não vai chegar aqui, Guaba. Ele tá pro lado de lá e tá começando a... Ele tá andando. Será que tem outro? Aonde? Aonde? Aí, ó. Ele tá ali, rapaz. Silêncio. Vamos dar um oi pra ele? Não, peraí. Ok, tá de dia, talvez ele vá embora. Porque tá de dia. A gente não tá pronto pra poder enfrentar ele, o que é um bom sinal. Não tá bom, não, porque a gente só tá com a ruma de madeira. Exatamente. Meu Deus, o Siren Head ali. Tá, a gente não vai enfrentar ele agora. O Guaba dispensou bastante madeira no piso dessa casa, mas quem sou eu pra falar alguma coisa? Eu vou continuar quebrando essas madeiras aqui ao redor, só pra gente dar uma limpeza. Mas o Siren Head tá ali na frente, pelo menos, e não chegou na gente, o que é bom. Bom, gente, de manhã a nossa casa tá, tipo, pronta, mais ou menos, mas eu acho que tá uma casa legal e... Mais ou menos. A gente tem um lugar de tiro de batalha aqui em cima, se a gente poder cavar aqui em cima e subir em cima da casa. Isso aqui pode ser um local onde a gente usa pra, talvez, localizar o Siren Head e matar o Siren Head. Inclusive, ele tá indo embora. Mas a gente tem que minerar e eu preciso descassar. Eu tenho fome, Guaba. Isso que eu tenho, eu tenho fome. Eu quebrei muita madeira. Eu fiz os oito machados desse, ó. Eu também tô morrendo de fome. Calma aí, deixa eu guardar minhas madeiras. Eu preciso fazer um baú, na verdade, pra gente conversa. E daí eu vou guardar minhas madeiras, que eu peguei tudo nesse baú, junto com a semente, tudo que eu peguei aqui dentro, tá bom? Juro, eu quebrei essas árvores e tudo. Só veio três maçãs dessas árvores e tudo que eu quebrei. Pelo amor de Deus. O Guaba tá nessa de ficar plantando árvore. Não plante árvore, não. Não tô plantando, não. Plante árvore, não. Eu já quebrei tudo aí, botei minhas coisas tudo no baú. E eu acho que a gente deveria, talvez, partir na jornada. Agora a gente tem uma visão melhor do terreno. Olha isso aqui. A gente consegue chegar um pouquinho melhor. O Siren Head não chegou até nós, porque estamos abençoados por enquanto. Mas a gente tem que ir dar uma minerada, Guaba. Então acho melhor a gente sair daqui, talvez, pra tentar achar uma ovelha. Nossa, que casa bonita. Ele ignorou tudo que eu falei. Vamos encontrar uma ovelha e um porco, Guaba. É isso que a gente precisa, tá? É verdade, pra ter comida. Pra ter comida. Precisamos de comida, fio. Dois mil anos depois. E uma mineradinha. Ó, Guaba, o negócio é o seguinte. Eu vou fazer a super ferramenta, só que de... De copper. E daí a gente faz as outras, tá? Eu acho que isso aqui vai ser bom. Um spawner. Um spawner? Sim, vem cá. Calma aí, deixa eu só fazer... O teu lacinho. Calma aí. Ah, agora eu posso jogar essas coisas tudo fora. E daí eu vou ter um apachel. Que é um apá, um machado e uma picareta. Uh, meu Deus. É. Vem cá, vem, vem. Esse aqui é ótimo. O que que tem? Um spawner? Um spawner. Nossa. Corda, armadura pra cavalo. Ovo mexido. Tem um hambúrguer de siri. Hambúrguer de siri? Pera aí. Olha aí o outro baú. Meu Deus, tem um hambúrguer de siri dourado. Nossa, scrap que a gente precisa de scrap. E gunpowder também. Nice, Guaba. Estamos bemzão. Ai, cuidado pra não ser empalado de novo. Ó, tá de noite. A gente vai ter um problema. Mas eu vou fazer pra gente uma arma poderosa, tá? Uma picareta poderosa. Fazer um martelo pra... Eita, ele explodiu o negócio. Guaba, fiz um negócio aqui. Vai ser melhor pra gente minerar. Me dá então, me dei. Tamo aí. Isso aí é melhor... Não tem nada. Isso aí é melhor pra gente minerar. Fica com esse negócio aí. Uh. Calma. Realmente muito bom, olha. É muito bom. Vai, vamos tentar achar ferro pra gente fazer a armadura? Vamos. Porque tipo assim, isso aqui é bom pra gente minerar. Então é bom pra gente conseguir se equipar melhor. Isso aqui minera tudo. Isso minera tudo. Em 3x3. Dá pra ver nada. Isso aqui tem lá embaixo. Ah não. Tem um diabo aqui. Tem um diabo. Vai lá ver o diabo. Vai. Você não fez isso comigo? Vai agora. Não quero não. Tu viu o diabo? Eu vi. Meu Deus, tem um diabo aqui embaixo. O que tá fazendo isso aí? Ai. Por favor. Guaba o diabo. Mata. Mata ele. Mata o diabo. Ele é fofinho, mano. Ele não faz nada. Ó. Não é fofinho. Ele não faz nada. Ele é fofinho. Ele é fofinho. Gente, encontramos mais um spawner aqui. O Guaba tá lutando até a morte. Eu tô quebrando o spawner. Por que não? E por favor, comida. Maçã dourada. Uma. Eu quero essa comida. Pera aí, Guaba. Guaba, zumbi. Eu tô comendo o coração, filho. Filha da... Espero que você esteja feliz. Sério. Sério. Eu espero que você esteja feliz. Porque você acabou com a nossa aventura. Entendeu? Eu peguei os scrapes aqui também. Ainda bem que você pegou também. Vamos se preparar, meu mano. Porque a noite vai ser longa. E olha que tá de noite, né? A gente não tem... A gente precisa pegar comida. Tá tudo no baú. A gente precisa pegar comida, sabe? É isso que tá faltando na nossa vida. Comida. Como é que a gente vai matar o Série Red que não tem nem comida? É verdade, a gente precisa atrás de comida. Inclusive, eu tô, ó, escutando ele nos meus ouvidos. Série Red. E aí, Guaba, a gente tem que fazer as armas. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, que criatura horrível. Mata esse diabo, Guaba. Mata, mata. Meu Deus, o que é isso? Ele tá agachado aí embaixo. Bom, a casa é dele, então, né? Vê, ele vai ficar... Ele vai ficar gritando nos meus ouvidos mesmo, né? Véi! Que susto! Que susto! Eu quando acordo de manhã, eu decidi... Meu Deus, que susto horrível! Eu só ia sair pra pegar comida! Calma. Ele saiu da terra, eu acho. Eu vi o bicho saindo da terra. Eu não tô vendo o Série Red, então ele não tá por aqui. Eu morri. Eu morri, filho. Mas eu consigo fazer uma armadura de ferro agora. Eu acho que vou fazer uma armadura de ferro, tá? Aproveitar, porque eu tô me achando muito... Você escutou isso? Claro. Você escutou? Foi tudo, hein? Meu Deus do céu, que é doente! Tá, vamos tentar ir atrás de comida. Vamos aproveitar. Vamos ir atrás de comida, vai. Vamos atrás de comida. Como é que ela fez? Toma aí, ó. Eu também quero. Pega aí pra fazer e vamos atrás de comida, você quer anoiteça? Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Dois mil anos depois. Agora, fazer nossa cama aqui pra gente dormir, né? Porque essa chuva aqui não dá. Sem condições, essa chuva. Eu não gosto de chuva. Nossa cama vai ser aonde, hein? No meio. Vai ser aqui no meio mesmo. Não, vai ser aqui, ó. Já bota... É, no meio, gostei. Vai ser no meio, vai ser no meio, vai. Que lindo. Deita aí, vamos dormir. Olha a delícia. Olha a coisa boa. Me diz que essa chuva passa, pelo amor de Deus. Deixa eu ver. Bom, temos gameto, temos... Ih, tá tendo goteiro aqui, ó, na nossa cama. Parou, parou a chuva. Tá tudo bem. Tá de dia e parou a chuva até dar um pouco molhada. Mas a gente agora pode fazer nossas armas que a gente tanto quer. Eu acho que vou fazer esse rifle de assalto aqui mesmo, que dá pra gente fazer. Vou fazer ele, tá? Faz pra nós dois, vai. Vou fazer pra nós dois. Pode deixar. Agora, segundo meus cálculos, aqui tá a minha arma e a sua arma agora. Pera aí. Vou fazer as nossas armas pra gente se defender, entendeu? Então, fiz um rifle, temos dois rifles, toma, tem que fazer as balas agora. E daí, isso aqui que a gente vai usar pra matar o Siren Head, porque somos profissionais das armas. Cadê? Cadê minhas balas? Tem que fazer as balas agora, calma aí também. Um dia de cada vez, muchacho, um dia de cada vez. Gente, tá de noite e nós estamos prontos. Temos arma, temos bala, estamos poderoso e temos uma leve quantidade de comida. A questão é... Claro, mas vamos assim, ó. A gente tem que matar o Siren Head agora. A gente tem que matar a casa. Vamos despedir da casa. Ela ficou tão bonita. Tchau, casita. Pera aí, silêncio. Tchau. AAAAAH! AAAAAH! Que foi isso? Corri, meu campeão! Que foi isso? Que foi isso? Meu Deus! Que foi isso? Que foi isso? Me atacou do nada, bicho! Gente, tu levou fãs... Meu Deus! Ele veio direto na minha cara, véi! Ó, Guaba, vamos atrás dele, tá? Eu sinto que ele tá aqui por perto. Porque, ó... Silêncio. Você escuta os passos? Ele parou. É, ele parou de dar passos. Guaba, ele. Ele tá ali, ele tá ali. Ele tá ali, aonde? Sobe, 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 sobe! Ele tá aqui, ele tá aqui na frente, Guaba! Meu Deus, meu Deus, ele tá aqui na frente. Meu Deus! Será que eu consigo matar o Siren Head? Eu não fiz esse teste! Eu não fiz o teste, se dá pra... Guaba, ele tá destruindo a casa! Guaba, eu não fiz... Eu não fiz o teste, se dá pra matar, Guaba! Meu Deus, ele é muito forte! Meu Deus! Não! Ok, ele tá bem aqui. Ele tá aqui em cima. Ele tá andando. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Mata ele, mata ele! Ele é muito rápido, o que é isso? Misericórdia. Eu não consigo enxergar direito. Guaba, tem outro ali! O quê? Como será que ele foi pra ali? Ele se transportou. Véi, véi! Olha a casa! Eu tô atirando nele, não tava descendo nada. Calma, vamos dormir. De manhã a gente vê ele melhor, bora! Vamos! Ok, de manhã a gente consegue enxergar ele melhor, tá vendo? Então a gente consegue matar ele melhor. Eu vou comer um hambúrguer encantado e eu vou atrás dele. Ele se transportou. Guaba, atira nele! Atira nele! Atira nele! Ele toma dano! Ele toma dano! Ele pula! Guaba, ele pulou. Guaba, ele pulou. Meu Deus. Ele não toma dano não, bora. Ele é imorrível. Ele toma, ele toma sim. Será que é no pé? É no pé, eu acho. É no pé. Meu Deus, ele tá correndo pra cá, ele tá correndo. Guaba atirou em mim! Meu Deus, ele deu um soco! Pega ele! Ele tá correndo! Véi, calma, a gente consegue. A gente consegue. Calma. Ele entrou dentro da terra! Ele entrou dentro da terra! Ele entrou dentro da terra. Ok. Não vamos entrar em pânico. Ele pode aparecer em qualquer momento. Porta. Guaba, nossa casa inteira tá destruída. Fiz mais munição pra nós. E ele foi embora. Ele sumiu. Ele foi pra terra. Ele entrou dentro da terra. Por que ele entrou dentro da terra? Ele tá ali, ele tá ali! De novo? Atira nele. Ok, eu acho que ele saiu da terra. Calma, tem que atirar no pé dele, eu acho, pra gente conseguir. Ele veio pular! Calma, cuidado, cuidado. Calma, ele já tá enfraquecido. Eu preciso de maçã dourada, eu preciso de maçã dourada. Meu Deus, que barulho é esse? Esse barulho. Ai, ai, ele tá atrás de mim, Guaba! Calma, é só atirar no pé dele. É só atirar no pé dele. Meu Deus. Guaba, é só atirar no pé dele. Vou bater nele. É só atirar no pé dele, ele tá fraco. Eu vou bater no machado. Ele tá afundando! Ele afundou de novo, mano. Ele morreu? Ele entrou embaixo da terra e morreu? Ele afundou de novo. Ele morreu ou entrou embaixo da terra? Eu não entendi. Será que a gente matou ele duas vezes? Porque ele entrou embaixo da terra duas vezes? Será que ele morre assim? Ai, ele morre embaixo da terra, rapaz. Então arrasamos na matança do Siren Head, Guaba! A gente matou ele duas vezes e a gente pensou... Matamos o Siren Head! É isso aí. Acabamos com a nossa casa. Mas matamos o Siren Head! Os caçadores de monstros atacam novamente! Galera, espero que tenham gostado do vídeo. Deixe seu like se curtiu. Comenta aí embaixo se você achou. Eu acho que Guaba matamos o Siren Head. Deixe seu comentário aqui embaixo. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau!